E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bora continuar com mais um guia de Monster Hunter Rise, é o momento da Charge Blade. Uma arma bastante complexa, porém se bem dominada, vai te entregar a energia de sobra para descarregar poderosos ataques. E aí, preparados? Então, bora para o vídeo. Nos combos mais básicos, temos o corte geratório, que serve não apenas como um finalizador, mas também como uma proteção, com um curto intervalo de defesa. E para iniciar uma sequência, o corte avante sempre é uma boa opção. O corte energizado duplo precisa ser carregado e desferido logo em seguida, ou ele não vai sair completo. A sua principal função é energizar os frascos muito mais rápido. A estocada de escudo é mais uma opção interessante, principalmente para conectar alguns golpes. O corte evanescente é uma esquiva ofensiva, sempre desviando e não dando fôlego aos inimigos. Agora vamos entender como funciona a barra energizar representada pelo contorno dos frascos. Quando amarela, representa que já pode ser carregada, porém com apenas três frascos. Quando vermelha, representa a carga máxima para todos os frascos. Agora, se passar disso, a arma fica sobrecarregada de energia, repelindo assim todos os ataques, sendo obrigada a carregar logo em seguida. Vale ressaltar que a Charge Blade é uma arma combinada, então o escudo também pode energizar a mesma. E mais uma coisa, não esqueça do corte energizado duplo. Sem dúvidas, a melhor opção para carregar rapidamente os frascos. E falando em arma combinada, aí está a transformação para o modo machado. Detalhe importante, é que aqui temos também um intervalo defensivo. A combinação mais simples do machado pode ser iniciada com a poderosa pancada em disparado. E para um bom uso dos frascos, a descarga elemental amplificada descarrega toda a energia, podendo até mesmo atordoar seus inimigos. E lembrando, que combinar a pancada em disparada com as descargas elementais também pode ser uma boa. Com a estocada de escudo, também pode ser feita uma rápida conexão finalizadora. Sempre que for usar uma descarga elemental amplificada e tiver com o frasco sobrando, o reforço elemental é ativado por um tempo, fortalecendo o machado e dando a oportunidade de descarregar a energia dos frascos, utilizando a ultra-descarga elemental. Além disso, contra-golpes poderosos podem ser usados também. Vale ressaltar que há dois tipos de frascos, variando de arma para arma. Enquanto o escudo estiver energizado, o impulsionar espada pode ser ativado por um tempo. Mas para isso, o botão da mesma deve ser solto no momento em que houver o encaixe, carregando e liberando o corte elemental denso. Agora os golpes não só estarão fortalecidos, como também não podem mais ser repelidos. Os golpes aéreos não tem segredo, podem ser feitos tanto com a espada quanto com o machado. Agora sim as habilidades. O primeiro acabamos de ver, o corte elemental denso. Com o escudo energizado, fortaleça a espada para um poderoso golpe inicial. O corte giratório denso fortalece o machado ao invés da espada. Sempre que deixar o botão pressionado, os ataques vão cortar em sequência, além de regenerar os frascos. Com um ponto negativo, o modo vai desativar sempre que voltar para o modo de espada escudo. O corte alternante é a troca padrão entre os modos, mais rápido e com intervalo menor de bloqueio. Boa para conectar rapidamente os combos. Já o contra-golpe alternante é mais lento. Em compensação, tem um intervalo de bloqueio maior, facilitando os contra-ataques. Pelo custo de um cabo inseto, o contra-desempenho máximo pode bloquear o ataque e encher todos os frascos de uma vez. E de quebra, contra-ataques diferentes podem ser executados em sequência. Uma ótima habilidade sem a menor dúvida. E como segunda opção, temos o Grilo de Machado, que aplica um forte golpe sendo lançado no ar logo em seguida, abrindo caminho para soltar uma poderosa descarga elemental. E por fim, também temos pelo custo de um cabo inseto, o avanço alternador, que pode ser conectado com vários golpes, dando muito mais mobilidade durante as batalhas. Já nas habilidades de equipamentos, temos a transformação rápida e prolongar poder, para não perder muito tempo na hora de executar vários combos seguidos, ou até mesmo foco e artilharia, para um rápido preenchimento e um maior dano nos golpes elementais. O ideal mesmo é escolher alguns desses para complementar com outras habilidades. Movimentos cadenciados e carregados com muita energia. Isso é o que define bem a força de uma Charge Blade. Bom pessoal, esse foi mais um guia completo, focado principalmente para jogadores iniciantes, que estão começando ou em Monster Hunter, ou nessa arma específica, ou alguma outra. Espero que estejam gostando de cada um desses guias. Se curtiram, não deixem de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que ajuda demais, de verdade. Então é isso. Muito obrigado a todos, até a próxima e fui! Obrigado. Obrigado.